Em nome de cada uma, mas principalmente de cada mulher desse Estado, que é o que eu disse à Alana, eu tenho essa convicção, acho que as mulheres paraíbanas me estimulam. Então eu pensei que eu acho que vale a pena, porque é uma medalha em honra a uma mulher e ao seu tempo, lá na década de 80, 70 e 80, ter coragem e levantar a voz. Ter coragem e levantar a voz para defender os direitos da classe do trabalhador. Para mim isso é uma determinação e uma coragem muito grande, que não é para qualquer homem ou para qualquer mulher. Margarida, não precisa fazer história, muita gente já leu, sabe, e para essa medalha, ser entrega hoje e ser homenageada com ela, inclusive traz para mim uma grande responsabilidade. E as falas que me antecederam aqui, as homenagens, foi só sobrecarregando o peso, assim, da responsabilidade que a gente tem ao sair daqui, ao salutar da Assembleia para frente. Aqui dentro está tudo muito bom, tudo arejado, o bom mesmo está lá fora, para a gente enfrentar a realidade. Só quero agradecer mesmo de coração, Tió, em nome da Comissão Pachoral da Terra, que foi o berço que me acolheu e que me gerou e me jogou no mundo com essa consciência, com essas qualidades e os defeitos também. E depois, assim, quanta pessoa é o Tânia Maria? Estou nas versos de 60 anos, né, e mais da metade da minha vida foi dedicação na luta da defesa dos direitos sociais, que não é fácil nesse país defender e lutar pelos direitos sociais do nosso povo. E realmente, quando eu vejo um direito do povo violado, eu viro bicho. Porque eu, como disse bem, Tió, apesar do que eu não sei, mas a diferença da social é muito grande. A gente vê muita gente sobrando para eles, se derramando, e a gente vê tanta gente também com carência, carência, inclusive de comida, de comida que é o básico, o básico que dá uma desconstituição. Então eu fico demais magoada. E essa mágoa, essa indignação, que eu trago muito a orientação do Dr. Marcelo Pinto Cavalheiro, que diz que um bom cristão, se não tiver a santa indignação, ele não exerce seu papel de cristão. Então eu trago isso muito comigo, que uma boa cristã, ela precisa se indignar com toda a prática de violência aos direitos do povo. E principalmente dos camponeses. Falando aqui para o nosso povo especificamente, o povo do campo, eu não tenho nem o que falar. Porque a nossa história, desde 92 para cá, como a Naxás começou a narrar, se mistura a minha história com a história do povo. Porque eu cheguei aqui, jovem, cheguei da minha formação religiosa em Alagoas, e a congregação me colocou em Alhandra, onde tinha uma porta, assim, um barril de pólvora de conflito sagrado. E eu caí ali dentro, sem saber nem o que ia fazer. E foi essa experiência, né, reunião nas comunidades. Quero aqui, assim, não quero falar, mas Luizinho, a mãe de Luizinho, foi quem nos acolheu, assim, para dar o maior apoio. A gente, tudo jovem, sem muita clareza das coisas. E ela era ali, tipo, a casa de apoio para orientar a gente. A gente, animadora, claro que Freia Naxás, Freia Naxás, Reginaldo e Dorival foram as pessoas que, inicialmente, a gente começou a fazer o caminho e indo para as comunidades. Entender o que era aquilo ali, para poder se posicionar e entender, e ajudar o povo a entender que seus direitos estavam sendo violados. Então, lutar pela terra nesse estado não é nada fácil. Haja vista a lista de mapas que a gente tem aí, e recentemente ainda presenciamos essa cena. Não é fácil, mas quero dizer que receber essa homenagem, em nome de Margarida Maria Alves, só compromete a gente para que futuramente a gente possa continuar animando o nosso povo e mostrar que não é se recuando, não é recuando, se escondendo, que a gente vai conquistar nossos direitos. A gente tem que mostrar a cara, ir para o enfrentamento, patrão tem dado certo, político tem dado certo, justiça tem dado certo, com raras exceções, com raras exceções. Então, ou nós nos posicionamos enquanto cidadãos para reivindicar pelos nossos direitos, ou a gente vai ser lesado a vida inteira. E, para o Estado brasileiro, é cômodo que a gente continue na mesma situação que a gente esteja, para poder ele se manter, se autoafirmando aí dos seus poderes. Então, digo o que a Rosina disse aqui, lutar por terra não é apenas lutar por terra. Lutar por terra é lutar por vida digna, por dignidade. Nós, cidadãos e cidadãs, filhos de Deus, já nascemos com o direito de cidadão de Deus. Infelizmente, no cotidiano da nossa vida, esse direito nos é negado. E aí a gente vai para o enfrentamento para buscar, e nós sabemos como é isso. A escola, meus professores foram vocês, os pais de vocês. Não fui eu que aprendi na universidade ou na escola lá do ensino médio, não. Aprendi, entendi que ter direito foi a gente dando a coragem. Disseram aqui que o nosso nome é Teimosia. Eu acho que o nosso nome é Coragem e o nosso sobnome é Resistência. Se a gente não tivesse a coragem, a resistência, eu não sentava um novo, com mais um presente projeto de assentamento nesse Estado, com famílias dignas, tirando o seu sustento, ainda colocando o excedente no mercado, na feira, para garantir a alimentação de nós da cidade. Então, por isso aquela frase que a gente sempre diz, desde a década de 80, que se o povo do campo não planta, a cidade não janta, ela é cada vez mais atual para a gente gritar nas ruas de uma pessoa na vida das cidades. Para o povo da cidade entender que a cidade depende do campo. Se o campo não produzir, a gente não tem sustento na cidade. Então, vamos comer as comidas industrializadas que não têm qualidade e sustância de qualidade, não. Então, só para repetir, nós estamos aqui porque a história de vida da gente se confunde com a história de vida de cada um e de cada uma de vocês e aqueles outros que não estão aqui. Agradeço demais. Parabenizo, inclusive, a Assembleia de criar essa medalha para poder fazer lembrança de que nesse Estado teve uma mulher camponesa, leiga, sempre analfabeta, mas que teve coragem de encarar o poder econômico da base e do brejo e dizer que o povo trabalhador, a classe trabalhadora, o povo brasileiro, e que precisa ser respeitado a esse dinheiro. Parabéns a Assembleia de Cidadinha. Enquanto a Fê é na chás, a Assembleia precisa promover mais ações para poder trazer o povo para dentro dessa casa e para o povo entender que essa casa também é do povo, não só no nome. Porque quando está lá fora, essa casa é do povo. Mas quando o povo vem dedicar aqui dentro, às vezes vai fechar as portas porque a gente já presenciou várias vezes. Então, que seja respeitado essa medalha criada por Margarida. Que dê espaço, outras mulheres venham aqui receber para poder se fazer memória na mente, que não só nossas crianças que já estão mais vividas, mas inclusive da nossa juventude, das nossas crianças. Que daqui a 40 anos, eles vão entender que 80 anos atrás, uma mulher corajosa, de fibra, se levantou e gritou na cara do patrão que o povo tem direito, que trabalhador rural tem direito, e se esse direito for válido, o povo vai viver bem. Muito obrigada!